Um homem foi preso suspeito de cometer o crime de estupro de vulnerável contra a filha de 9 anos de idade. Aí, o mandado de prisão preventiva foi cumprido pela polícia civil na cidade de Ponte Nova. Deixa eu chamar o Roberto Tomás. Aí Tomás, você tem informação? Eu só tenho isso pra te falar. Eu sei o seu sentimento, viu, Nico? E compartilhe dele também. Porque esse caso horrendo aconteceu em Ponte Nova no período de julho, quando a criança estava a passeio de férias na casa do pai dele, na cidade de Mariana, pai dela, né, Mariana. Essa criança de 9 anos, depois do fim das férias, voltando à casa da mãe dela, por WhatsApp, ela conseguiu comunicar com a mãe, falou que quando estava de férias na casa do pai, as noites em que a namorada dele não dormia em casa, ela era visitada pelo pai, que se pode dizer esse nome para uma pessoa assim. E durante as madrugadas ele tinha atos sexuais com ela, mantinha esses atos sexuais. Tudo foi esclarecido depois que a mãe da criança levou ela até um médico e aí ficou comprovado os abusos. Esse homem foi preso ontem lá na cidade de Ponte Nova e vai responder pelos crimes, pelo crime de estupro e de vulnerável também e, logicamente, já se encontra preso. Num primeiro momento ele chegou a negar que tinha cometido esse crime. Mas, depois de uma conversa mais curta e grossa com o delegado, ele acabou admitindo que tinha mantido relações com a criança de 9 anos, Nico. Não é, Tomás? Obrigado por sua informação, né? No mês de agosto a gente contou vários casos dessa natureza, não foi, Jarão? Se você está lembrando. Vários casos. Vale do Aço. Está todo lado, né? Se tem algo bom nessa história, se eu posso dizer que tem algo bom nessa história, é o fato de ter sido descoberto, né? E o fato de que esses abusos, eles estão sendo denunciados, né? Essa é a única coisa boa que a gente pode destacar de uma notícia tão aborrecida como essa, né? O Tomás falou bem, né? Usa a nomenclatura pai para uma pessoa que deveria proteger uma criança de 9 anos, né? O maior símbolo de segurança, especialmente de uma menina, é o pai. É a maior... A maior... É o herói, né? É o herói. Nesse caso, ele não foi, não.